Nós vamos agora resolver no ambiente do sistema de computação algébrica Maple o problema de determinar todos os valores do número complexo 1 mais 3i elevado a 1 quinto. Vamos definir o número z, que é mais 3 vezes i. Nós vamos tentar seguir os passos dados na solução manual deste problema em um vídeo anterior. Então, eu vou chamar este z na representação polar de zp. Então, zp é o valor absoluto do número z vezes a função exponencial de i vezes o argumento do número complexo z mais múltiplos inteiros de 2π. Ou seja, i vezes 2π vezes o inteiro k. Vamos agora escrever uma expressão para as raízes deste número. Nós sabemos que elas são dadas da seguinte forma. Nós vamos chamá-las de r. E o que eu tenho que fazer é simplesmente tomar esta expressão e o valor absoluto é elevado a 1 quinto. Este argumento deve ser dividido por 5 e este aqui também. Então, a princípio, todas as raízes têm esta forma. Agora que nós temos a expressão para as raízes, vamos transformar este r em uma função de k, porque nós queremos avaliar este r para diferentes valores de k. Então, eu vou definir rf agora através do comando unapply. Então, unapply de r e a variável agora é k. Se agora nós quisermos examinar a raiz associada a k igual a 0, basta digitar rf argumento 0. Se eu colocar k igual a 4, está aqui. Vamos agora listar estas raízes. Inicialmente, eu crio uma sequência. Então, uma sequência rf de k para k de 0 até 4. Eu vou dar um nome para esta sequência. Vamos chamá-la de ω. Vamos chamar, em vez de... Vamos transformar esta sequência em uma lista. Então, eu vou colocar colchetes. Se eu quiser agora ver estas raízes em notação de ponto flutuante, basta escrever eval f. de ω. Certo? Então, aqui estão todas as raízes. Vamos agora fazer a representação geométrica delas. Inicialmente, devemos carregar as bibliotecas de gráficos do Maple, que são plot tools e plots. Vamos agora definir os pontos associados no plano complexo a estas raízes. Então, eu vou chamar de... Vou definir uma lista chamada pontos. E ela vai ser definida da seguinte maneira. Eu vou usar aqui o comando map para mapear W em uma sublista formada pela parte real de W e a parte imaginária de W. Esta função vai ser mapeada em ω. Certo? Nós podemos enxergar isto aqui também em notação de ponto flutuante. Então, nós temos aqui uma lista contendo sublistas de pares onde eu tenho aqui a parte real da primeira raiz e a parte imaginária da primeira raiz e assim por diante. Por conveniência, eu vou chamar esta lista de ω2. Façamos agora um gráfico destes pontos. Para isso, eu vou usar o comando point plot. Então, point plot aplicado a ω2 dá o seguinte resultado. Então, aqui está o eixo real, aqui está o eixo imaginário e aqui estão as raízes. Vamos melhorar um pouco a aparência deste gráfico especificando os símbolos que denotam os pontos. Coloquemos aqui círculos. Vamos aumentar o tamanho destes círculos. Então, isso nós conseguimos com o argumento symbol size igual a, digamos, 22. Nós podemos mudar também a cor. Digamos, vermelho. Todas estas raízes estão localizadas sobre um círculo cujo raio é exatamente 10 elevado a um décimo. Então, façamos, vamos desenhar este círculo no gráfico. Isto a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu vou dar um nome para este círculo. Vamos chamá-lo de C1. O centro dele está na origem. O raio dele é o valor absoluto de Z elevado a um quinto. E vamos colocá-lo na cor azul. Ele não vai poder ser visto ainda porque eu dei um nome C1. Certo? Eu vou colocar aqui dois pontos para que ele não mostre esta lista de números. Bom, agora eu vou chamar este gráfico aqui. Vamos dar o nome para ele. P1, digamos. Certo? E agora nós vamos fazer um gráfico simultâneo. Então, aqui estão todas as raízes sobre o círculo de raio 10 elevado a um décimo. As cinco raízes de Z poderiam ser obtidas também através do comando solve aplicado a uma equação do tipo W elevado a quinta igual a Z. Esta equação nós queremos resolver para W. Notemos que esta anotação aqui ainda não é muito explícita, mas o resultado familiar aparece quando nós fazemos a avaliação em ponto flutuante.